E fala galera, beleza? Eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez, trazendo um vídeo aqui de 10x3, ai esqueci de chegar em cá, ô caramba Corre, corre, vou por aí, peraí, corre pra cá, corre pra cá, eu sou ruim no jogo assim, tá? Eu sou ruim no jogo E esse jogo na galera tá vazio, cara Eu falei que ele tinha que tirar no peito né, ele tinha que tirar no peito, beleza Tem que clicar duas vezes Tem que clicar os corpos Pra liberar ele Sabia Eu lembrei Isso aqui Beleza Não apertei tab Beleza Usei minha técnica Eu não sou bom Eu não sou bom Bom Gravar aqui é 20 minutos de vídeo Cada vídeo vai ter 20 minutos mais ou menos 10 space 3 Acho que foi um tempo legal Mas Que que é isso? Que que é isso? Um pouquinho Vai, Kory Que isso, véi Sai, corre Como que eu mato isso aqui? O cara tá vivo ainda Oh, caralho Ih, tacou Morre, tem um munho É infinita munição isso aqui? Não, não é Eu não tenho munição Beleza Eu não tenho munição você não? Você não tem munição agora? Eu tenho 20 balas Metade da vida E um monte de bicho que atrás de mim Eu tenho mais um pouquinho de barra Sai daqui, ô Demônio Eu tenho 6 pênis Eu tenho 6 pênis Eu acho que é isso Acho que é isso Como que eu não é? Eu tenho milipec Amor clip Tá Tá, pronto Porra Top exit Tá E... Só isso É mesmo que eu fizeria Beleza Loco Partiu desse Tenta não morrer Vamos tentar não morrer Mas é... Ah, me falem se agora o áudio tá bom, né? Porque tem, ó Uma abaixada no áudio Tá muito alto no último vídeo Tipo, comparado com a minha voz Ó, ó Ó a engraçada arma Ah, não Legal Fechou a porta Tem bicho ali, não tem Certeza Ficou pra cá ou pra cá? Ficou pra cá Ah, não pode O que é isso? É, pra dar pra fazer alguma coisa Isso aqui Mas acho que ele não está liberado Beleza Só batinha Vamos abrir Oi Não quero doce não Cara, obrigado Não dá pra entrar ali Agora tem dezesseis Cadê no roxo Acho que tem bastante Vem, eu vou ficar Meio louco Vem, eu vou ficar Meio louco Eu não quero doce não Cara Saco de lixo Não dá pra pisar E tapou Onde está Porfeno Deu Vamos, vamos, vamos Vamos! Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos e aí e aí da próxima e aí o e aí tem que isso a comunicação o caramba eu não tenho esses papéis de munição nem a pau como assim acabou de ar e aí o 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